Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos conhecer a produção de erva mate no Rio Grande do Sul e o trabalho de classificação e certificação da Emater no Estado. A Emater é pioneira no serviço que garante a qualidade da bebida tradicional do gaúcho. E na receita da semana, a dupla mais conhecida do brasileiro, feijão e arroz, mas de uma forma diferente. Você sabe de onde vem a erva mate do seu chimarrão? Uma das principais tradições do gaúcho é o chimarrão. No Rio Grande do Sul, a Emater realiza a certificação da erva mate há 20 anos, garantindo um produto de qualidade aos consumidores. A erva mate é o produto indispensável para todo gaúcho que não abre mão de tomar o chimarrão de todo dia. Mas mesmo sendo uma bebida tão apreciada e tão consumida, tem gente que não conhece de onde vem esse produto. Muitos consumidores não conhecem o produto, não conhecem a planta erva mate. A planta erva mate é hoje basicamente a nossa região que produz para quase todo o Estado. Muitos dos consumidores que vêm até a nossa empresa aqui procuram saber como é o manuseio, como é a poda da erva mate, como é a folha da erva mate, porque só encontra o pacote pronto, moída já. O Rio Grande do Sul possui uma área de 36 mil hectares de erva mate. Desses, 32 mil hectares estão em produção. Essas 4 mil hectares restantes estão em processo de desenvolvimento inicial dos pomares recentemente implantados. Há uma produção em anos normais de 320 mil toneladas de folha, basicamente nas 5 grandes regiões produtoras de erva mate do Rio Grande do Sul. Os 5 polos de produção de erva mate no Estado são Celeiro Missões, Região dos Vales, Alto Taquari, Nordeste Gaúcho e Alto Uruguai. Se levarmos em consideração o aspecto quantitativo, o Rio Grande do Sul continua ainda sendo dependente da produção de erva mate de outros estados, como Santa Catarina e Paraná, importando porque o consumo no Rio Grande do Sul é maior que a nossa produção. Então há um aspecto assim que nós não conseguimos ainda nos emanciparmos na produção ervateira para atender o nosso consumo. O nosso consumo interno do Estado e o consumo das nossas exportações, que o Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 80% das exportações brasileiras de mate. Com relação à qualidade, houve uma evolução muito grande. Desde 2016, através de uma legislação estadual da Vigilância Sanitária, da Secretaria Estadual de Saúde, colocando a necessidade de que toda a indústria ervateira dentro do território gaúcho necessitasse, para a operação, possuir alvará sanitário. E esse alvará sanitário está interligado a um curso de 40 horas que alguém responsável pela indústria ervateira participe desse curso, com a finalidade de criar um aspecto de fabricação de erva mate adequado à legislação, vendo as questões da higiene, vendo as questões das boas práticas de fabricação. E ele trouxe um resultado significativo, porque basicamente no Estado do Rio Grande do Sul, praticamente todas as empresas que estão instaladas em território gaúcho já possuem esse curso. E isso ajudou a melhorar bastante. A certificação da qualidade do processo de produção da erva mate da EMATER é pioneira no país. Desenvolvida desde 2003, o selo tem como objetivo qualificar o processo de elaboração da erva mate produzida no Brasil. Aproximadamente há 20 anos atrás, a EMATER, em conjunto com entidades parceiras, como a URI, a Universidade Federal de Santa Maria, o Sindimate, as principais ervateiras do Estado do Rio Grande do Sul, davam início a um importante programa de valorização da nossa erva mate, símbolo do Rio Grande do Sul, que foi a certificação voluntária e pioneira no nosso país. Dentro desse programa, então, criou-se os procedimentos que deveriam ser seguidos pelas empresas certificadas. Começando lá da nível da propriedade, dos produtores da erva mate, colheita, transporte, todo o processo da erva mate na indústria, do sapeco até o pacote final. É importante destacar que as análises físico-químicas são realizadas durante as auditorias, que são anuais nas ervateiras. As análises físico-químicas nos dão uma garantia, uma segurança da qualidade do produto. Isso é importante para nós consumidores, para a própria indústria, porque ela tem um produto de melhor qualidade, ela segue todas as normas de segurança, inclusive segurança do trabalho. Todos os seus empregados são treinados, têm que seguir todos os processos. Na busca pela qualificação, uma das atividades que a Emater realiza em todos os polos ervateiros do Estado é o curso de boas práticas agrícolas e boas práticas de fabricação. E uma das características é buscar o aprimoramento. Quando é trabalhado, então, desde a semente da erva mate, quando ela está madura, a colheita dela, para ser feito o primeiro passo, que é a muda. Tem uma muda de boa qualidade, que certamente vai ser a erveira do futuro, que vai depois nos proporcionar um bom chimarrão. Então, a escolha da semente, feito isso, a gente passa, então, na seleção das mudas, o preparo do solo para fazer o plantio, com todos os cuidados que devem se ter nessa fase. Após isso, então, o desenvolvimento da planta, com suas podas, também com a busca de proporcionar ao solo qualidade de vida, no sentido de dar a ele cobertura de solo, para que essa muda tenha um ambiente, digamos assim, o mais próximo possível da sua naturalidade, que é a floresta. Quem vê esse selo de certificação estampado na embalagem, não imagina o caminho percorrido até aqui. É importante para nós ter o selo, porque a gente sabe da caminhada que leva até ele. Com certeza, o selo nos trouxe um avanço muito grande na empresa, não somente em qualidade do produto, mas em crescimento da Natumate. Nós crescemos junto com o selo, porque ela nos trouxe uma série de itens que antes passavam despercebidos pela indústria. A gente fazia, mas nada era registrado, era simplesmente feito. Hoje não. Hoje todos os passos que são feitos, todos os pops, são registrados. E esse é um diferencial da Natumate. E para nós, como mercado, o crescimento aconteceu porque a gente tem a certeza de dizer para o cliente o que existe dentro do nosso pacote. A qualidade que está dentro do nosso pacote, ela vem de um trabalho realizado dentro da indústria em conjunto com o Adriano, com o Ricardo, que visitam esse produtor e que mesmo na dificuldade, às vezes, do produtor, ele faz o melhor dele, ele sempre pode se doar mais. E isso está dentro do pacote. E lá na gôndola do mercado, existe uma diferença no produto que está no selo da Emater para nós, que somos indústria, com certeza a gente vê dessa forma. Porque o nosso produto está na prateleira com outros olhos. Se uma pessoa talvez não entenda o porquê desse selo estar no pacote, mas ela vai buscar informação, ela vai saber o que é esse selo e ela vai se dar conta que um produto com selo, ele tem uma qualidade diferenciada. Porque ele busca por essa qualidade. Para Adriano e Solange, a busca pela qualidade do produto já está na essência. Quando a gente constituiu a empresa, a gente já tinha como objetivo fazer um produto não melhor que os outros, mas diferenciado, sabe? Dentro dos cuidados, um produto que transferisse, passasse para o consumidor uma garantia de qualidade, sabe? E para isso a gente foi aprendendo também, com o passar dos anos, com os dias e todo dia tentando fazer uma coisa diferente e tentando melhorar os processos, envolvendo mais os colaboradores, na busca por qualidade, sabe? Também um acompanhamento melhor, mais específico para o produtor rural também. E passar para ele, para ele entender também que é um elo, né? A produção, a propriedade, é um elo do setor que é fundamental em fazer e fazer bem feito, fazer com amor, fazer qualidade, sabe? Não é quantidade, é qualidade. Eu acho que isso está na nossa essência. Em Arvorezinha, um dos polos de produção, está localizada a ervateira Sabadim. Fundada no ano de 1987, hoje encontra-se na terceira geração e é uma das mais antigas e tradicionais indústrias do município. O produto é extraído de ervais selecionados e nativos da região alta do Vale do Taquari. O selo da Emater, ele certifica toda a nossa produção e o consumidor, cada dia mais, tem a certeza que vai estar comprando um produto certificado, um produto que tem o acompanhamento desde o plantio da planta, né? Até a extração e todo o nosso processo de secagem e industrialização. E ele sabe que ele está comprando um produto totalmente confiável. A ervateira utiliza o sistema de secagem a cavaco, o que proporciona um produto com qualidade e padrão constantes, devido à temperatura constante nos secadores. O que deixa o nosso produto totalmente padronizado, né? A variação de temperatura na hora da secagem, ela é muito pequena, muito menor do que um secador convencional. Tudo isso faz com que a gente tenha um produto mais uniforme para o nosso consumidor. Essa é uma das empresas que todo ano passa pela auditoria da Emater para verificação de mais de 150 requisitos para fazer o uso do selo de qualidade da mesma, passando assim ainda mais confiança aos consumidores. Tudo começa pelos treinamentos. Os nossos produtores são produtores de muitos anos, que nos acompanham, a maioria deles. Então, eles anualmente passam por treinamentos que são, desde a colheita, né? Que é a parte deles, o transporte e a chegada do produto na empresa. E aí passa a questão dos nossos funcionários, né? Dos nossos colaboradores, que já sabem como o produto deve chegar e caso chegue com alguma coisa fora do padrão que a gente exige, essa erva não é aceita e pede para que seja mudada. Depois do intervalo, a gente continua apresentando o trabalho das ervateiras no Rio Grande do Sul e da certificação da erva mate da Emater, que garantem a qualificação do produto. A gente já volta! Estamos de volta e agora a gente continua apresentando o trabalho das ervateiras do Rio Grande do Sul e da certificação da erva mate da Emater, que garantem a qualificação do produto. Quanto melhor for a matéria-prima, melhor será o produto final. Com esse lema, a ervateira Valério garante um produto de qualidade. Eu, como proprietário inicial, né? Eu sempre me preocupei com o consumidor. Desde saída, quando eu comecei, eu já comecei pensando no consumidor. Porque a gente via muita coisa errada, né? Então a gente pensou em fazer sempre um bom trabalho. Inclusive eu já comecei, do início, já pensando, trabalhando em cima de qualidade. Principalmente o sombreamento de erva mate, que ninguém se preocupava. Eu já me preocupava nisso. E comecei a trazer mudas de árvores nativas de Montenegro e distribuí para os produtores. Para ter um produto melhor de qualidade, para te oferecer para o consumidor um produto de qualidade, né? Com higiene, com cuidado de não usar certos tipos de herbicida, inseticida, essas coisas. A gente foi de sombreamento e cobertura de solo. Então hoje, né? Os nossos produtores todos, eles passam por um processo de seleção. Nós temos um departamento técnico que faz a visita ao produtor, né? Avalia as condições de plantio, de manejo, de colheita. Os produtores têm... A gente trabalha com um agendamento de dois anos. Então hoje a gente já sabe quem vai estar nos entregando erva num período de dois anos. Antes de efetivar esta compra, o nosso departamento técnico faz a visita. Avalia as condições de produção, se atende aos quesitos de qualidade da empresa. A partir disso, né? Efetivada a compra e o produtor vai nos entregar o produto. Chegando aqui na empresa, esse produto, ele vai ser avaliado por um técnico agrícola que recebe a erva mate verde, que identifica para a gente ter, então, início ao processo de rastreabilidade dos lotes. Então desde que a erva mate chega, que ela é pesada, ela é descarregada, ela já recebe placas de identificação que vão seguir durante todo o processo. Placas que viram planilhas e que no final a gente vai saber que produtor compõe cada lote de erva mate produzido. Fundada em 2001, também na cidade de Arvorezinha, a Nutrimate tem como objetivo produzir uma erva de qualidade, aliando tecnologia e rigor na escolha da matéria-prima. Depois da implantação do selo, nós começamos a avaliar cada produtor de forma distinta. E avaliamos a matéria-prima, a lavoura em si, a erva mate, como ela está. E também depois, com as análises e toda a rastreabilidade dos lotes, nós conseguimos identificar quais desses produtores não estão atendendo aos nossos critérios de qualidade. Nós sempre tivemos um controle, tentamos manter sempre uma qualidade, e ainda antes do selo, também nós cuidávamos muito de todo o processo, nas boas práticas da produção. Mas com a implantação, isso aumentou bastante. Tivemos uma melhora muito grande na qualidade, em todos os aspectos do nosso produto. Nós, em 2004, mais precisamente em outubro de 2004, quando a Imater nos procurou, nos lançou a ideia, nos trouxe o propósito de a empresa aderir, de forma voluntária, ao processo de certificação. Para nós, eu diria, da Chimão, que foi um processo até tranquilo, uma vez que nós, pelo nosso pioneirismo, nós já tínhamos alguns controles já instalados aqui na empresa, desde a seleção dos nossos produtores, já tínhamos também um controle bem avançado na questão da rastabilidade, na formação dos lotes dos nossos produtos. Inclusive, nós, na época, participamos, a Imater nos deu a oportunidade também de poder contribuir com algo que nós já tínhamos na empresa, e a gente pôde também colaborar, inclusive, com o caderno de encartes da própria certificação. Isso se passa, então, são divididos em oito etapas, passa-se por um controle de mais de 150 itens, que sempre que há uma auditoria da renovação, tem toda essa avaliação, desde lá do viverista, do produtor, manejo, poda, transporte, colheita, o nosso processo de produção, a expedição, a nossa logística. Então, nós aderimos ao selo em 2004, fomos uma das duas primeiras empresas a ter a obtenção do selo, e alegria nossa de que já são 18 anos de parcerias com a Imater, e nunca tivemos problemas sequer na renovação. Para os produtores, o desafio é entregar um produto de qualidade para a indústria. A Imater tem essa preocupação de produzir com qualidade, de produzir com segurança, e oportunizar aos consumidores, nesse trabalho da certificação, isso está previsto, que entregar um produto de qualidade para os consumidores. E nós, enquanto extensão rural, trabalhando com os agricultores, a gente, então, tenta que o produto que é produzido lá pelo agricultor tenha qualidade. O agricultor faz, então, todas as práticas, desde lá do plantio do seu herbal, do preparo do solo, do cuidado com o solo, do sistema de poda, de colheta, sejam processos que visem a preservação do ambiente, da saúde das pessoas, a segurança do trabalho, e entregar um produto para a indústria com qualidade perfeita, para que o consumidor que está saboreando o chimarrão realmente tenha um produto saudável, que vai promover saúde, promover vida. Então, a gente tem essa preocupação, e nós estamos realizando aqui, no ano passado, nesse ano, a gente está realizando em Lopes, Arvorezinha, na região toda, os cursos de boas práticas agrícolas de produção de erva mate. Então, temos aí vários cursos já realizados, vários vão ser ainda realizados, e os agricultores estão participando desse trabalho, desse processo, e certamente estão qualificando o seu processo de produção. Um segundo passo, então, é os cursos de boas práticas de fabricação, que a Emater também faz, e a certificação tem esse envolvimento maior, nesse processo daí, que é as boas práticas de fabricação, que são os processos que a indústria realiza, para complementar, para completar um produto, então, garantir um produto final de qualidade. O Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate é um programa desenvolvido pela Emater, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que vem sendo implementado desde 2017, quando foi realizado o planejamento regional nos cinco polos ervateiros do Estado, onde foram feitos os diagnósticos das necessidades de avanço da cultura da erva mate em cada polo ervateiro. A Emater desenvolve cursos de capacitação para agricultores em boas práticas agrícolas, unidades de observação, unidades demonstrativas na cultura da erva mate, e também a Emater trabalha com boas práticas, o curso de boas práticas de fabricação de erva mate. Nesses cursos de boas práticas de fabricação, a Emater visa capacitar as indústrias ervateiras com base na portaria 194 de 2016, que aprovou a regulamentação para os cursos de capacitação em boas práticas de fabricação de alimentos para as indústrias ervateiras, e que foi regulamentado, que teve, então, o seu regulamento estabelecido pela portaria 663 de 2018. Através desses cursos de boas práticas, as indústrias, elas se qualificam para poderem, inclusive, depois participarem do programa de certificação da Emater, de certificação da indústria, pela gerência de classificação, certificação e classificação da Emater, visando agregar renda, visando agregar valor ao produto da indústria e também ampliar mercado e ainda garantir ou qualificar o processo industrial para oferecer para o consumidor final um produto de melhor qualidade. São 14 mil produtores no Rio Grande do Sul que possuem erva mate nas suas propriedades. Temos hoje um contingente desses 14 mil produtores que cerca de 30% desses produtores estão hoje no nível tecnificado e já profissionalizados. 50% desses produtores, eles estão hoje num momento, numa etapa de transição entre um manejo que fica devendo em termos tecnológicos para um manejo que já começa a aplicar tecnologias de melhoramento na qualidade da matéria-prima, mas também na quantidade de matéria-prima produzida por hectare. Sempre lembrando que a qualidade da erva mate produzida ela não é uma exclusividade da indústria ervateira, do processo de fabricação. Ela já começa lá no campo, na produção da muda, na seleção das plantas batrizes e de todo o manejo que o produtor deve dar em seu erval. Se nós aqui demonstrarmos o nosso conhecimento buscando sempre melhorias, o resultado acontece lá no pacote. Porque se o rapaz que faz a compra da erva mate ele souber comprar um produto de qualidade e valorizar o produtor, incentivar ele a fazer um produto melhor, o resultado ele se dá no pacote. O resultado se dá num bom produto que a gente vai ter ali na produção. Ah, uma erva de qualidade traz o quê? Traz um chimarrão verdinho, traz um sabor na erva mate. No município de Áurea, na região de Erechim, vamos conhecer uma ervateira focada na produção de erva mate para a elaboração de refrigerantes e para a ração animal. É a ervateira Tchê, que está na terceira geração de uma família de poloneses. Confira. Com a erva mate produzida no sistema canchada, a ervateira Tchê, que tem como principais produtos as marcas Tchê e Giotomas, investiam no processo de produção e industrialização. Qual a importância da certificação para a ervateira dessas duas marcas que vocês produzem para o mercado? Estando no mercado com um selo escrito em matéria, significa bastante para o consumidor. Ele vai saber que o produto é certificado por uma entidade muito conceituada no Rio Grande do Sul e, sabendo disso, compra um produto com bastante qualidade. A ervateira, que está na terceira geração, hoje conduzida pelos irmãos Leandro e Leonardo, tem grande parte da produção comercializada para chás e uma pequena parte que é destinada para industrializar para o pacote. A certificação também fez com que o produto fosse mais aceito no mercado. As conquistas de mercado, tanto nacional como de exportação, são resultados de constantes melhorias e inovação, tanto no processo de produção como na industrialização e de gestão. Então, a gente inicia esse trabalho todo de certificação da Emater em 2017, vai atrás de informações e tal, procura a Emater, em 2000 e adapta muitas coisas e tal para fornecer e a gente acaba adquirindo esse selo em 2018. E daí para cá, na verdade, a gente acaba tendo um boom na venda, a gente acaba vendendo muito mais, o nosso produto acaba sendo visto diferente no mercado, esse selo é um selo de qualidade em matéria, ele passa um respaldo de confiança. Então, aí na linha de chá, que a gente vende muito, também passa a gente ser visto diferente. O que a gente usa é um BPF, que é uma Boas Práticas de Fabricação, onde desde a entrada do produto, com planilhado tudo, a gente já tem treinamento com os produtores também, de BPA, que é Boas Práticas Agrícolas, e aí você faz um rasteio, um rastreamento da erva mate, desde a lavoura até na indústria, e depois dentro da indústria, num outro processo. Então, é muito importante, eu acho que é um ganha-ganha, todo esse processo, acaba a erva mate sendo vista diferente, um produto melhor sendo colocado no mercado, e quem ganha muito com isso é o cliente também. O primeiro passo para uma ervateira, que estiver interessada em certificar o seu produto, é entrar em contato com a Emater, e fazer uma solicitação de certificação. Com isso, vem um técnico da Emater, e dá uma olhada nas condições da ervateira, e informa o que tem que ser adequado, para a empresa estar habilitada, a receber o certificado, e o selo da Emater. Esse processo, inclui basicamente, boas práticas de fabricação, que são controles de qualidade do processo, desde a recepção da matéria-prima, dentro da ervateira, como esse material é recebido, como ele é selecionado, a seleção de produtores, que é feita na ervateira, o processo todo de secagem, de acondicionamento dessa erva, embalamento, rastreadibilidade do produto, formação de lotes, como esse lote é formado, quais são os produtores, que fazem parte desse lote, e todo o acompanhamento, que é feito anualmente, através de análises laboratoriais do produto. Se o produto, em condições, dentro do que está estabelecido, no padrão de qualidade da Emater, ele recebe o selo e o certificado da Emater, que coloca ele numa vantagem competitiva no mercado, e também o que é mais importante, é ele ter um sistema de gestão de qualidade, implantado dentro da empresa. Qual o objetivo da Emater com a certificação? O principal objetivo da certificação, é auxiliar o setor ervateiro, a qualificar todo o seu processo de produção. E é super importante, o fortalecimento desse setor ervateiro, e através da Emater, se gerou o primeiro curso, de boas práticas de fabricação, exclusivo para o produto erva mate. E esse curso foi tão importante, que a vigilância sanitária, passou a exigir, um curso de boas práticas de fabricação, para a emissão de alvaraz, ou renovação de alvaraz das ervateiras. E isso foi um benefício muito interessante para o setor, porque obriga todas as ervateiras, a ter um entendimento do que são boas práticas de fabricação. Essas boas práticas contribuem para a qualidade final do produto, que é oferecido nos lares de todos os gaúchos, e de toda a região aqui do Cone Sul. da América Latina. Depois do intervalo, vamos aprender a fazer um bolinho de mandioca, e também, a dupla mais conhecida do brasileiro, feijão e arroz, mas de uma forma diferente. Não perca! A mandioca é um alimento genuinamente brasileiro. Cultivada pelos índios da Amazônia, a mandioca caiu no gosto popular, e hoje está presente em todos os estados do país. Na receita de hoje, a extensionista rural Daiana Tavares ensina a fazer bolinhos de mandioca. Veja como é fácil fazer. Hoje nós vamos fazer bolinho de mandioca, e para isso nós precisamos três xícaras de mandioca cozida, uma xícara de polvilho azedo, uma xícara de farelo de trigo, três xícaras de queijo ralado, três colheres de manteiga, sal para temperar, temperinhos a gosto, orégano, temperinho verde, três ovos, e o leite para dar a consistência correta do nosso bolinho. Depois de amassada, nós colocamos a mandioca na bacia, para depois misturar os demais ingredientes com ela. Três xícaras de mandioca amassadinha. Agora vamos ralar o queijo, para encher três xícaras de queijo ralado. Agora vamos acrescentar todos os demais ingredientes, um a um. Vamos colocar os três ovos, e já vamos para o queijo. Vamos colocar as três xícaras de queijo ralado, e vamos colocar as três colheres de manteiga. com a xícara de farelo de trigo, aqui a quantidade é uma xícara de farelo de trigo, uma xícara de polvilho azedo, já vamos colocar temperinhos, temperinhos a gosto, nós hoje vamos utilizar cebolinha e salsinha picadinha, um pouquinho de orégano, e sal temperado. O temperinho fica a gosto, quem quiser colocar um alho picado, pode usar também outros temperos que tem em casa, açafrão. E agora a gente vai deixar essa massa bem homogênea, se precisar, a gente vai colocar um pouquinho de leite, para dar consistência, vamos amassar até dar ponto, para a gente dar formato aos nossos bolinhos. Depois de misturados os ingredientes, a gente vai moldar os nossos bolinhos. Em uma forma untada, ou se vocês tiverem formante aderente, não precisa untar, vocês vão moldar os bolinhos. Eles podem ser redondinhos, podem ser ovais, fica a critério de cada um, o formato do seu bolinho. Depois de modelado nossos bolinhos, nós vamos levar para o forno, pré-aquecido, 200 graus, por 20 minutinhos. Depois de 20 minutos, vamos tirar essas delícias do forno. Nós buscamos alternativas de utilizar a produção dos nossos agricultores, o que eles produzem, trazer à mesa de uma forma criativa e diversificada. O bolinho de mandioca é um petisco delicioso para estar agregando qualquer momento do dia a dia dos nossos agricultores. E enchendo a mesa de sabor. E agora um preparo com a dupla mais conhecida do brasileiro, feijão e arroz. Mas de uma forma diferente. Vamos conhecer? E a receita de hoje é um casadinho com especiarias. Que casadinho é esse, Márcia? Pois olha, tradicionalmente a gente conhece o casadinho é o arroz e o feijão. E é o que nós vamos fazer hoje, é uma receita usando o feijão com a farinha do arroz. E essa é mais uma forma da gente consumir esses dois grãos, né? Tão importantes para nós, né, Márcia? Nós aqui na região a gente tem a confraria do arroz, né? E teve uma integrante, né, que é aqui do Cará, a Ana, ela criou essa receita, né? Do bolo casadinho com especiarias. Então vem daí a nossa receita de hoje. Casadinho de feijão com arroz e especiarias. Vamos fazer a receita, Márcia? Nós vamos e ela é bem prática de fazer. Nós vamos usar uma xícara de feijão preto cozido, sem sal, sem nada, com meia xícara de caldo de feijão. Nós vamos usar três ovos, vamos usar também uma xícara de azeite, vamos usar açúcar, esse açúcar nós poderíamos estar usando mascavo, também fica muito bom. Vamos usar o melado, né, o coco, que eu já umedeci, hidratei ele com um pouco de leite, a nossa farinha de arroz. E as nossas especiarias estão aqui. O cacau, 100%, uma colher, duas colheres de café de canela, uma colher de noz moscada e uma pitada de cravo da índia moído. Vamos à receita, Márcia? Vamos, mas eu preciso de um ajudante. Tu precisa de um ajudante, tem tantos ingredientes, quem vai te ajudar hoje? Vamos chamar o Pedro, venha cá Pedro comigo, olha aqui o meu ajudante, ó. O Pedro é, olha aí, dá um oi pro pessoal. E aí, pessoal? O Pedro é morador, né, e ajuda o pai e a mãe aqui e a mana. Vamos preparar o nosso bolo, Pedro? É claro que sim. Olha aí, então vamos lá. Sim! Vamos pegar o feijão que está aqui cozido, sem sal, e já com o caldo, ó. Feijão bonito e bem saudável. Isso, olha que beleza de feijão, né? Hum, feijão com cheiro da mãe, né? Está gostoso, né? E nós vamos fazer ele ficar mais gostoso ainda. Agora vão os ovos, tudo que for líquido. se bem que eu já comi ovo frito com arroz e feijão ontem à noite. É? Olha, e deve ter ficado muito boa a tua janta, né? Nós vamos usar o azeite, que é uma xícara. Olha aqui. Depois vai endoer esses outros ingredientes. Agora eu vou liquidificar tudo isso aqui, bater bem batido até a massa ficar bem homogênea, bem misturadinho. Agora que está bem batido, nós podemos acrescentar o coco hidratado com leite. Se você tem alergia à lactose, pode colocar água para hidratar. Vamos colocar uma colher de melado vamos começar a colocar nossas especiarias. Uma xícara de açúcar e vamos misturar novamente. Então, agora eu vou reservar o chocolate para depois fazer o ganache para enfeitar o nosso bolo e vou levar essas outras especiarias para bater lá junto no liquidificador. Aqui eu tenho a canela, noz moscada, cacau 100% e o cravo da índia moído. Vou colocar tudo no liquidificador e misturar mais um pouquinho. agora com tudo bem misturado, nós vamos colocar aqui nessa bacia e acrescentar a farinha do arroz e por último o nosso fermento. Olha que lindo que ficou essa massa. Costumo fazer nas escolas e as crianças nem observam que tem feijão. Elas acham que é só bolo de chocolate, Pedro, sabia? Olha aí, o Pedro está esperando desde de manhã para mexer. Então, tu vai mexer bem devagarinho, tá? E a tia Márcia vai colocando a farinha. Aqui, eu tenho uma xícara e um quarto de farinha de arroz. Vamos lá, Pedro. E a Sofia ficar... Misturar bem, misturadinho até a farinha desaparecer. Fica toda da cor de chocolate. E fazer o nosso bolo casadinho com a farinha do arroz. Isto. E o feijão que a gente liquidificou, né? O que que está faltando aqui, Pedro, para crescer o bolo? A gente vai ter que colocar o fermento no bolo. Isto. Me ajuda então? Coloca aqui o fermento. Pode colocar. Coloca que a tia Marcia mexe. Pode botar todo. Isto. Olha aí, ó. Agora mexer mais um pouco. Eu coloco essa metade do bolo. Então, agora depois de bem misturadinho, nós vamos colocar na forma. Vamos usar uma forma de preferência tipo de pudim com o furo no meio para o nosso bolo ficar mais bonito. Temos aqui então a nossa forma com o furo no meio já untada e enfarinhada. É só nós colocarmos a massa e levar ao forno. Então vamos colocar aqui direitinho e olha que linda massa do nosso bolo. A nossa massa já está na forma. Eu vou levar até o forno para assar em torno de 30 minutos numa temperatura de 200 graus. Então Pedro, aqui nós temos o chocolate que nós vamos levar para o microondas para derreter. Vou deixar 40 segundos e vou mexer para ver se é o suficiente. porque tudo depende da potência do micro. O tempo necessário. Nunca deixar derreter totalmente senão depois ele fica empedrado. Então agora passou 40 segundos vamos mexer o nosso chocolate para ver se foi o suficiente Pedro. Vamos mexendo para ele ficar e derretendo com o próprio calor dele. Eu coloco assim para o nosso bolo ser muito gostoso. Vai ficar uma delícia esse bolo com chocolate. Estou usando um chocolate meio amargo para ficar mais saudável. Já que nós estamos usando o feijão, usando farinha de arroz que não tem glúten para quem tem problema com o glúten né olha aí ó nosso chocolate bem derretidinho ó com esse calor deixou bem derretidinho esse aqui é o ponto dele ó não precisamos esquentar ele até derreter depois não mexer com a caloria dele ele amolece todo agora vamos acrescentar o creme de leite que está aqui e que nós vamos misturar na caneca então depois de bem misturado o creme de leite com o chocolate está pronto o nosso ganache Pedro é só nós colocarmos no nosso bolo então Pedro agora o nosso bolo já está pronto já assou já passou os 30 minutos vamos decorar o nosso bolo com ganache olha aqui ó vem aqui então olha ali ó que beleza ó ele vai só descendo vai ficar uma delícia esse nosso bolo de feijão né com farinha de arroz isto para ser o bolo casadinho com especial rias isto muito bem e agora vamos esperar esfriar ficar firmezinho o chocolate e vai estar pronto para nós provarmos Marcia que bolo fácil de fazer né fácil e prático né depois que tu tem o feijão cozido é só colocar tudo no liquidificador e misturar a farinha não é Pedro vamos experimentar então Pedro vamos provar o nosso bolo olha aí olha olha aí que lindo nosso bolo Pedro tu vai ser o nosso provador aí prova o bolo para ver assim e aí é gostoso uma delícia olha então Raquel vamos provar o bolo o Pedro já provou agora é a nossa vez ficou gostoso não ficou Raquel muito bom Marcia muito bom mesmo eu e a minha mãe já fizemos se você se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal do youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do link da edição completa e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau